bom pessoal tudo bem hoje eu tô com essa princesa que ela tava me falando que o dedinho tá dodói já tem uma semana e que a tia acompanha a gente onde é que ela tá então diz que ela é apaixonada nos vídeos ela assiste tudo ela gosta e foi ela que recomendou pra você olha só que legal então esse vídeo vai para a titia como é que ela chama eleuza eleuza vai ter uma visão privilegiada agora o bom que a gente grava tudo em 4k e tem uma visão muito bacana essa pontinha que é um coágulo de sangue você viu seja bateu o lugar se chutou alguma coisa porque ela também quebradinha tá vendo que eu faço força agora eu já vou diminuindo e tem uma semana que tá assim já vou começar a diminuir agora a pressão aqui ó pronto tá tudo bem tá muito bem às vezes vou baixar um pouco o dedinho assim tá tranquilo agora eu já não forço você não percebe aquela força mas já diminui aí viu tranquilo aí só vou baixar um pouquinho aí beleza graça graça até fechou o olho agora mas você viu que é reflexo às vezes você tenta ajudar é normal agora vou segurar aqui só preciso pegar aqui aí bem tranquilo bem tranquilo não precisa se preocupar não eu não puxo tá não faço força aí escutou o barulho da água agora você vai começar a sentir alívio agora você vai começar a sentir alívio bem tranquilo bem tranquilo bem tranquilo bem tranquilo você devia estar latejando à noite? tá é ruim né é ruim né é ruim aí ó um pedaço de unha que tava machucando mas eu vou abrir mais ó é pequenininho mas tava dentro do dedo bem na pontinha deixa eu limpar um pouco aqui apesar que o esmalte não me atrapalha em nada é nossa conversa tá mais embaixo aqui vai ficar interessante o vídeo agora pronto vamos ver você tá bem né você tá bem né você tá bem né hahaha ai 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 hum ó tem mais coisa aqui ok 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 aqui ó aqui ó tem um pedaço de unha aqui dentro do seu dedo ó ó é ó a ó ó É, eu acho que a titia vai gostar, viu? Olha aqui, ó, branquinha lá, dá pra ver a unha. É engraçado que, quer ver? Mas dá pra gente poder fazer alguma coisa legal aqui. Acho que agora eu soltei ela, vamos ver. Agora, agora eu vou tirar ela, quer ver? Olha aqui, gente, deixa eu dar um foco aqui. Olha lá, ó. Consegui cortar o pezinho dela, ela tava com a unha dentro do dedo, ó. Vou tirar agora, ó. Olha lá, ó. Olha a unha saindo, ó. Quer ver? Ó, tirei. Olha aqui. Viu? E olha aqui, ó. Que nem um espírito. Tranquilo, né? Olha lá, o buraco que ficou, ó, onde tava te machucando. A sensibilidade mudou. Tá vendo? Fica diferente. Mesmo que, por exemplo, ó, o processo inflamatório, a gente tem uma sensibilidade muito grande aqui na ponta do dedo. Mas você vê que a unha tava despetando. Então, quando você encostava, dói. Machuca. E olha que legal ficou o procedimento dela, ó. Olha como é que ficou limpinho, bonitinho. Sem unha pegando. Muito bom. Ficou bem legal, ó. Olha. Tá vendo? Agora a titia já tem seu vídeo, ó. Vai ficar registrado. Eu acho que ela vai gostar. Aqui, gente, eu não tiro o esmalte porque o esmalte não me atrapalha em nada. Então, não faz nenhuma diferença. Pra mim, nos procedimentos, não. Então, por isso que eu não mexo no esmalte. Como a gente tem uma lesão aqui no cantinho, ó. O que acontece? Olha a cor que tá o dedinho dela, ó. Se a gente vir com algum produto químico aqui, ó. O que que acontece? Ela vai sentir dor, desconforto. Porque queima. Mas é uma lesão. Tá machucado. Ai, que bom. Deu tudo certo. E aí, passou bem? Ficou bem. Vai ter seu registro agora, ó. Ficou muito legal. E agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou fechar, vou te dar umas proteções. Vou te explicar como que você vai fazer. Porque não pode morrer. É na segunda-feira, semelhinho. A gente vai tirar isso pro ativo e vai ver como que você tá. Aqui ia ficar muito ruim, viu? Não ia ficar bom, não. Você vai ver na hora certinha. E se deixa mais, pior fica. Já tava ruim, né? Não sei por que ficou uma pontinha dentro do seu dedo. Você viu aquele último pedaço que eu tirei? Eu tô esperando que fosse seis pedaços. Mas, gente. Mas a sua unha é pequena. É engraçado. A gente pensa que pela proporção da dor, né? O que tá machucando é uma coisa assim, né? Enorme. Mas, pra você poder ver que era um pedaço bem pequeno de unha que tava dentro do seu dedo. Só que é diferente. Porque ela tava assim, ó. Sabe? Como se fosse uma flecha. Tava machucando. Agora não vai ficar bom. Então, o seu desejo era que tivesse uma unha bem grandona. Essa foi boa. Bom, pessoal. Se vocês gostaram, já sabe, né? Deixa aqui nos comentários, tá? Ó, um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau. E acompanha pra vocês poderem ver como é que ela vai ficar. Bye, bye. Bom, pessoal. Tudo bem? A gente já tá no retorno dela. Acabei de tirar a proteção. Então, vamos ver como é que tá. Você se deu algum desconforto, alguma coisa? Não. Passou bem, né? Uhum. Vamos ver como é que tá bonitinho. A coloração do dedinho tá super bem também. Deixa eu ver. A parte da lesão aqui, vamos ver. Tá bem sequinho. Ó, como se não tivesse acontecido nada. Tá bem cicatrizado. Essa manchinha aqui foi porque ela deu uma topadinha. Mas tá super bem. Como eu disse, o esmalte não me incomoda em nada. Então, não tem nenhum problema. Acredito que ela vai trocar esse esmalte agora e vai ficar com o dedo lindo e maravilhoso. E sem dor, né? Ó. A gente já vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, já sabem, né? Compartilha o conteúdo e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Ó. Bye, bye. É isso aí. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto